O bagulho tá louco na rua, tá ligado? E hoje em dia, as noites são de Halloween Tio, tio Quem que é? Tô chortar fechuras Tô chortar fechuras B.J. Mixer Do seu travessura, a bruxa tá solta E os moleque de Akalashnikov, colete e toca Batendo na tua porta, de sete e meia Tão arrebentando no peito, cerca elétrico e giratório É o Halloween, né? Seu Cosmo Damião, que já cansou de ouvir aquela frase, porra Deita no chão, a cena é de assalto No caldeirão do inferno Cadê seu Bolsonaro? Pra liberar teu berro, a bó borata sem vela, suas mãos estão atadas E os monstrinhos da quaresma, tá na porta da sua casa Fizeram quarentena, planejando a planta desse assalto P.T. canta, cadueta e os doces são seu saldo bancário Vai, deita, cala a boca Passa a grana ou morre Seu porra louca Anda cara aí dois, olha se vem a bruxa Senão essa noite não vai ter dor, seu travessura A bruxa tá de cundão e os meninos fantasiados No caldeirão do inferno, o alvo vira ensopada A vela no centro da pálvora Se apagou A bruxa tá de cundão e os meninos fantasiados No caldeirão do inferno, o alvo vira ensopada A vela no centro da pálvora Se apagou A bruxa tá de cundão e os meninos fantasiados A carruagem de fogo tá na porta da sua chola Pedindo doce ou travessura Fantasiado de pistola A carniça atrai corvos Doce atrai crianças Armas atrai travessura Halloween atrai matança Quem que é? Pode ser que seja um Jason Ou boneca assassino Provocador de enterro Infradores vão a caça Nem que eu morra, nem que eu mate Ele quer suas moedas Nos pirulitos, bate, bate Que porra de parmalate Pede moleque, jujuba Doce é teu dinheiro Tua morte é travessura Que porra de leite Nem guarda-chuva de chocolate Ele quer comer Nutella E ter um Civic na garagem Foi aí que os dois meninos de Angola Caiu pra dentro da casa Tipo The Walking Dead Esbagaçaram a face do magnate Em frações de segundo Tinha uma bruxa lá de fora Invadir a residência O Halloween se foi embora A bruxa tá de cunão E os meninos fantasiados No caldeirão do inferno O alvo vira ensopada A vela no centro da pálvora Se apagou Trouxe atravessuras E o bagulho virou A bruxa tá de cunão E os meninos fantasiados No caldeirão do inferno O alvo vira ensopada A vela no centro da pálvora Se apagou Trouxe atravessuras B.J. Mixer O melhor do rap Brasília Música